11 horas, 26 minutos, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, com agora o programa da sua comunidade, sempre trazendo aquela dica, aquele recado especial da Marcia Lasmar. Fique ligado, hein? Agora presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Muito bem. 11 horas, 28 minutinhos. Diretor, onde é que está o repórter comunidade, hein? Tô com saudade dele. Coloca ele aqui na tela pra mim. Vamos colocar ele aqui na tela aqui de surpresa logo. Aê, rapaz. Tá no meio do mato o repórter comunidade hoje. Tá ali, todo bonitão, né? Sua camisa muito bem passada, engomada. Bom dia pra você, Fred Rocha. Nos conte onde você está, meu amigo. Muito bom dia, Amaral Augusto. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Olha, exatamente. Tô num cenário um tanto quanto diferente hoje, né, Amaral? Do que nós estamos aí habitualmente todos os dias, né? Um cenário muito legal aqui, a natureza. Nós somos um boss da ciência no IMPA, porque nós hoje vamos mostrar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Por isso, Amaral Augusto, nós separamos algumas exposições bem legais pra mostrar pra você que está em casa. Que, na verdade, nós vamos também conversar com esses pesquisadores. As pessoas que passam muito tempo aí desenvolvendo, né, uma criatividade, alguma coisa de inovação. Então, a gente sabe que da natureza partem muitas delas. E aí eu vou pedir pro repórter cinematográfico, Sidominho Matos, pegar aqui mais perto. Olha só, o que nós temos aqui, Amaral Augusto, que eu vou mostrar pra vocês, é o cimento madeira. É uma novidade que é fabricado a partir do próprio cimento com a madeira triturada, como nós podemos observar aqui, olha só, neste saco aqui. Madeira triturada. E aí o que acontece? Pode ser utilizado na construção civil, por meio de movilaria, mas quem vai explicar melhor pra gente como que funciona essa inovação, é o pesquisador que criou aí, na verdade, o cimento madeira, que é o Fernando Lemos. Muito boa tarde pra você. Qual é a principal diferença do cimento madeira pro cimento convencional que nós conhecemos, que é utilizado na construção civil? É, boa tarde, bom dia. A principal diferença é que você troca a madeira por vários outros elementos que são usados na construção civil. A madeira, por ser uma situação renovável, é substituir o barro, areia, pedra, na construção de casas. Você pode construir uma casa simplesmente usando a madeira, o cimento e um aditivo. A diferença também é o quê? Para as condições biológicas amazônicas, esse tipo de produto, ele é impermeável, a água não ataca, o fungo não ataca, como também o inseto não ataca. E pode ter em contato direto com o solo. Por exemplo, a grande novidade agora dessa situação é essa placa que eu fiz, que é uma placa antiderrapante, onde eu usei partículas de bambu, o caroço do açaí e o cimento, que pode ser colocado em contato com o solo e evitar que as pessoas possam vir a sofrer uma queda em qualquer ambiente onde tenha essa problemática. Ou seja, além de ser utilizado como cimento aí na construção civil, ele também pode ser utilizado como o piso, no caso, é que é um piso antiderrapante que você fez. Piso, divisórias, teto, é multidisciplinar o tipo de atuação desse produto na casa e também na movelaria. Agora o legal de tudo isso é que também ajuda a natureza, né? Porque são produtos renováveis. Sim, além de ser produtos renováveis, a proposta é o quê? Você absorver resíduos madeireiros e florestais e também árvores de plantio que impedem você de usar a madeira nativa da floresta. Então você está aí permitindo o baixo desmatamento das florestas. Olha só, Amar Augusto, uma invenção muito legal e como eu disse, né? São exposições que as pessoas já têm muito tempo aí de pesquisa, no caso do cimento madeira. São 10 anos aí, a cada ano, né? Um novo passo. E agora aqui, mais uma vez, eles estão aqui expondo. Muito legal a ideia, parabéns pela ideia. Agora, vamos mostrar aqui também uma outra ideia legal que a gente sempre ressalta quando ajuda o meio ambiente, que é justamente também aí um dos objetivos desta semana. Olha só, nós temos aqui o sabão ecológico, Amar Augusto, que é o sabão que ele é fabricado a partir do óleo que já foi utilizado, óleo de fritura. E aí você tem aqui também a água e a soda cáustica. E aí, esses três elementos, eles chegam no sabão em barra e também no sabão, olha, em líquido. Quem vai explicar pra gente o quanto isso é benéfico para a natureza é o idealizador dessa ideia, que é o Lucivaldo Martins, né? Qual é o principal benefício aí que esse sabão traz? Bom dia, o principal benefício do meu processo de dar qualidade do sabão é o óleo reciclado, porque o óleo reciclado não tem destino dentro de Manaus. Então, o que eu bolei pra mim, cuidar do planeta, cuidar do estado, cuidar do Amazonas, foi isso, porque o óleo não tem destino. Então, eu queria entrar em parceria com todos os restaurantes, com todos os empresários, que não tem destino do seu óleo, eu podia transformar ele em sabão e entrar em parceria com eles pra ter até pelo menos o desconto, né? Eles me ajudando e eu ajudando eles. Porque o óleo não tem destino dentro de Manaus, e ele é transformado num sabão de excelência, um sabão que é de muita qualidade. E olha só, né? Uma ideia bem legal, até porque a gente já percebeu que é bem fácil de produzir, e olha só, é o óleo de fritar pastel que você está verificando aí neste momento, que é utilizado aí junto com a água e a soda cáustica que pode chegar nesse sabão. Agora, nós vamos falar mais também sobre a semana, que quem vai nos dar mais informações é a coordenadora da Semana Nacional. Muito boa tarde a você, Denise Gutierrez. Qual o principal objetivo desta semana? Bem, está no centro da cena, em termos de objetivo, a socialização do conhecimento. Nós desejamos aqui apresentar os resultados de pesquisa, trazer diversos laboratórios com seus resultados, seus estudantes de mestrado, doutorado e projetos PIBIC, enfim, mostrar para a sociedade o que a ciência tem produzido e que é de interesse em termos de disseminar. Agora, essa é uma semana nacional, né, que está sendo realizada, lógico, também aqui no Amazonas e que aqui vai ter uma programação diferenciada, né, enquanto no restante do Brasil já acaba no final desta semana, aqui se prolonga mais. Explica para a gente como vai ser. É verdade, nós temos um montante de atividades bastante, assim, grande, cerca de quase 200 atividades previstas e isso é impossível de executar numa semana só. Então, embora a gente tenha esse evento no contexto da Semana Nacional, o nosso agendamento de atividades, nosso calendário é muito mais amplo do que isso. Nós já começamos desde setembro, já, com atividades e vamos aí nos estender até meados de dezembro, com certeza, ainda estaremos em campo. Agora, só reforçando o horário, o pessoal está em casa, qual o horário aqui das exposições? Então, as exposições, elas funcionam das 8 da manhã até umas 5 da tarde, quando a gente recolhe os grupos, né? Muito obrigado pelas suas informações, um bom dia para você. Olha só, Amaral Augusto, aí as informações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, como bem disse, aqui agora há pouco a coordenadora, a partir das 8 horas da manhã, você já pode vir visitar aqui. E nós ressaltamos também que essas pessoas, elas conseguem, Amaral Augusto, ao longo desses anos todos, mesmo passando por cima das dificuldades, né? De ser um pesquisador ainda mais. Agora que o Brasil passa por uma certa crise, a gente sabe que esses setores passam por cortes. Mesmo assim, eles continuam aí, de alguma forma, criando, empreendendo e aí trazendo novidades que, de uma hora para outra, podem surgir no mercado como um produto bem para se comercializar, né? Por conta aí do valor e também bem benéfico, digamos assim, para o meio ambiente, na medida em que deixa de degradar o meio ambiente. Pois é, Amaral Augusto. Você também que está em casa, quer vir aqui no Bosque da Ciência, a partir das 8 horas da manhã, você pode vir aqui no IMPA conhecer um pouco desta semana. Amaral Augusto, volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, direto lá do IMPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Bosque da Ciência, recebendo a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, trabalhos expostos. É o resultado de muita pesquisa, de muito estudo e que, de vez em quando, se torna parte da nossa vida cotidiana, trazendo aí sempre algum tipo de melhoria. Nosso repórter ali dando uma tossidinha básica, é a fumaça, né? Enquanto isso, quem é o repórter cinematográfico que está lá, diretor? Ó, Sidomi Matos mostrando pra gente em detalhes cada standzinho ali, com o resultado da pesquisa, como essa aqui, que é o reaproveitamento de produtos florestais para a construção de pisos e revestimentos. Muito bacana, muito interessante essa ideia. Vamos em frente com o Agora São 11 horas 37 minutos. Ainda nesta edição você vai ter detalhes sobre o caso da bomba, que na verdade não era bomba, do explosivo que não estava recheado com pólvora. Essa suposta bomba, aqui na zona centro-sul da capital, que acabou fechando um condomínio, mobilizou o grupo Marte para fazer a detonação, estava na verdade recheada de entorpecentes. São 11h37, a gente conta os detalhes ainda nesta edição do programa agora. Por enquanto você vai acompanhar que o Conselho Regional de Odontologia divulgou o número de notificações de falsos dentistas identificados durante as fiscalizações deste ano. Quem traz os detalhes pra gente na tela do programa agora é a repórter Laila Pereira. Coloca Laila. De janeiro até agora, outubro, 26 municípios entre capital e interior foram fiscalizados pelo Conselho Regional de Odontologia. Ao todo foram 244 notificações por irregularidades e 13 falsos dentistas identificados. O presidente do CRO alerta para os riscos. As pessoas que são atendidas pelos falsos profissionais, elas correm o risco de adquirirem doenças antes disso de serem mutiladas, porque eles entendem que o tratamento, na grande maioria, é a extração de dente, ou seja, é a mutilação que é um procedimento irreversível. O falso dentista pode pegar até dois anos de detenção. A população, antes de ser atendida, precisa verificar o registro desse dentista no Conselho Regional de Odontologia. Denúncias podem ser feitas no 0800-284-1380. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira. As informações sobre essas fiscalizações importantes e que também demandam a participação da população. Se você desconfiar, não precisa nem ter ali plena convicção de que tem algo errado. Mas desconfiou, denuncia para o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas para que eles possam fazer uma fiscalização, tirar de circulação, esse é o objetivo, tirar de circulação falsos profissionais que se dizem dentistas e que, na verdade, estão mutilando as pessoas, estão causando problemas sérios, gravíssimos à saúde, alguns irreversíveis. São 11 horas e 39 minutos, nós continuamos o Agora Só Questa Vez falando de trânsito. Imagine só que o Complexo Viário Gilberto Mestrinho ali, aquele que fica na antiga bola do coroado, teve uma obra de intervenção para tentar melhorar o trânsito na área, que a gente sabe é caótico. Só não tem semáforo ali embaixo que a Prefeitura realmente preferiu colocar o agente de trânsito no lugar do semáforo. Mas se colocassem, ia ser a prova da incompetência na hora de planejar uma obra de infraestrutura viária. Aqui na capital amazonense, prova disso. Aliás, essa é a maior das provas que até hoje a Prefeitura tenta fazer uma ou outra melhoria para, quem sabe, resolver ou paliativamente resolver o problema do Complexo Viário. Reportagem no ar, soltei! A obra orçada inicialmente em 600 mil reais, precisou de mais recursos para ser finalizada. Os trabalhos foram divididos em três etapas. A primeira parte foi feita com a retirada do asfalto antigo da rotatória, para nivelar o asfalto que tinha dentro da rotatória, para que a gente retirasse aquelas ondulações. Depois nós fizemos essas alças do V8, quanto a alça da General Rodrigo Otávio. Depois disso, nós fizemos o alargamento da saída coroada do V8. As alças foram liberadas para diminuir os congestionamentos nas avenidas Efigênio Salles e Rodrigo Otávio. O nosso objetivo é facilitar o trânsito de carros, evitar diminuir o número de carros que passam por aquele local. Com a modificação, os motoristas vão retornar para essas vias sem precisar acessar a rotatória. A expectativa é de reduzir o fluxo de veículos em até 15% em horários de pico. Mais de 12 mil carros passam por hora no local. O que a gente vai perceber nos próximos dias é que aquelas filas que se acumulavam para entrar na rotatória, elas vão diminuir e as pessoas vão ter um tempo menor para passar na rotatória. Esse é o ganho para as pessoas. Em vez de você ficar uma hora, uma hora e meia esperando, que é o máximo que a gente fica para dar esse retorno todo, vamos ver se facilita. Olha só o que disse a engenheira, que é motorista, que está no trânsito todos os dias. Em vez de você passar uma hora, uma hora e meia esperando para fazer um retorno, e é geralmente num horário complicado mesmo, ali por volta de 5 até às 7 da noite, é esse o tempo que o motorista perde no trânsito. E isso reflete na baixa da qualidade de vida de quem está ali no veículo respirando gás carbônico, agora mais ainda com essa fumaça, estressado, ouvindo barulho de buzina por conta de uma obra que até hoje tem reflexos no bolso do contribuinte. Porque o que financia uma melhoria dessa não vá pensando que é o prefeito com dinheiro dele. Não! É dinheiro do povo. É dinheiro dos seus impostos para corrigir falhas de uma obra mal planejada. É brincadeira, né? Vamos em frente com o programa da comunidade. Quem é que não sofre nesse nosso trânsito? Quem é que não sofre nesse nosso trânsito? Acho que só o meu amigo Carlinhos, que tem o helicóptero dele, quando vai para Roraima visitar a fazenda, né Carlinhos? Daqui a pouco tem sua participação aqui. Me falaram, me disseram. 11h42, por enquanto tem a Marcinha Lasmar, trazendo aquele recado bacana. Acompanhe. Deixa comigo, porque tem um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos ver esse depoimento juntos. Depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran. Olha só. Após a menopausa, eu sentia muitas dores nos ossos. Meu médico diagnosticou que eu estava com osteoporose e me receitou reposição de cálcio. Eu vi na televisão Calcitran. Comecei a tomar Calcitran e hoje não sinto nenhuma dor. Graças ao Calcitran, sou uma mulher alegre e de bem com a vida. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção. Não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija Calcitran. Calcitran está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto com você. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 43 minutos. Ontem o programa da comunidade começou a falar aqui sobre o caso da idosa de 78 anos que veio de Autazes em busca de tratamento médico aqui na capital. estava em uma casa de familiares na zona sul de Manaus e foi surpreendida por dois assaltantes. No momento em que nós comentávamos o caso da morte da dona Maria da Conceição, esta que aparece aqui nas imagens, na tela do programa agora, nós começamos a perceber que dentro da história haviam elementos que não batiam, que não se encaixavam. E daí veio toda essa desconfiança, que culminou, é claro, com o trabalho de investigação da polícia que traz pra gente novos elementos, comprovando a nossa desconfiança aqui. A gente desconfia, mas quem comprove é a polícia. E é por isso que nós vamos falar ao vivo mais uma vez com o repórter Juscelio Paiva, que já está aqui na tela do programa agora e traz novos elementos dentro desta investigação. Juscelio, é com você. Amaral, é isso mesmo. Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já estão com uma equipe no local, na casa onde ocorreu o crime, lá no bairro da Betânia. Infelizmente, foi uma morte que chocou e choca a sociedade, como também a polícia, né? Quem vai passar mais detalhes do andamento da investigação é o delegado Ivo Martins, que vai entrar novamente com a gente. Delegado, como é que estão as investigações do caso da idosa? Já tem alguma coisa? Se realmente procede a informação que os criminosos procuravam, joias na residência? Sim, parece que procede. Estamos avançados, estamos bem avançados. Inclusive, hoje, inclusive os investigadores já chegaram, né? Da missão que nós determinamos. Já me trouxeram bastante outras informações relevantes. Então, o caso está avançando bem. Já tem, inclusive, suspeitos identificados, né? Então, a gente espera dar uma resposta o quanto antes, tanto para a sociedade, quanto para a família. Esse caso que realmente choca. A família aí, lutada, está acompanhando agora a cerimônia de... E tal. A gente espera que eles compareçam também o quanto antes, para que a gente possa dar para o segmento das investigações, para saber o que realmente aconteceu nesse caso. Certo. Agora, delegado, você já tem alguma informação? Se tem algum familiar que estava ciente de que havia joias, se a idosa sabia que tinha essas joias? Temos, temos bastante informações, entre as quais não podemos revelar para vocês ainda, para não comprometer as investigações. Nós temos muitas informações, estamos muito avançados. Agora, a filha foi poupada, o que chama a atenção é que só a idosa foi morta. Vocês descartam aí a participação de algum familiar no crime, doutor? E descartamos nenhum tipo de possibilidade. Envolvimento de familiar, como situação casual, não descartamos nada. Como eu te falei, o caso aconteceu de anteontem para ontem, né? O caso aconteceu aí, está tudo muito recente. Nós estamos filtrando todas as informações. Vamos ter mais detalhes quando acabar a cerimônia de velório, né? Da idosa. Enfim, o que eu tenho a dizer para vocês é que o caso avança muito rápido, né? Já temos até suspeitos identificados. E agora, esses pormenores, a gente vai saber quando aprofundarmos ainda mais as investigações. O senhor pode adiantar, pelo menos, quantos suspeitos já foram identificados pela equipe? Três. Beleza. Obrigado ao delegado Ivo Martins Amaral. Nós entendemos que é um trabalho da polícia, eles não podem, assim, passar todas as informações, todos os detalhes, porque está em andamento a investigação, mas logo, logo, teremos resposta sobre esse caso, que será mais um solucionado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você ao estúdio, Amaral. Obrigado, querido Juscelio Paiva, pelas informações ao vivo da DHS. O Juscelio está sempre muito bem alinhado. Vou contratar essa passadeira, viu, do Juscelio e do Fred. Porque as minhas camisas são todas amarrotadas, rapaz, mas a do Juscelio e a do Fred é uma beleza, chega a brilhar, né? Bota o Juscelio de novo aí, diretor. Deixa o Juscelio não desligar nada lá, não. Bota lá, pega a imagem dele lá, pega lá a câmera balançando ainda. Cadê? Coloca no ar aí. O nosso repórter... É, diretor, bota lá. É assim que a gente faz aqui. Ah, é? Ele vai gravar a passagem agora? Tá bom, tá bom então. Depois a gente coloca. Olha, é uma situação complicada essa. O delegado Ivo Martins, sempre muito educado, prestativo à imprensa, preferiu não colocar, não trazer essas novas informações, é claro, para não comprometer as investigações e, respeitosamente, vai esperar a idosa ser sepultada para chamar os parentes para depor. E é nesse depoimento que as coisas vão começar a se encaixar. Porque a polícia não descarta a participação de parentes. E tem três suspeitos envolvidos, dentre os quais tem parentes. Ou seja, aquilo que inicialmente aparentava ser uma tentativa de assalto, que terminou em latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um latrocínio, é claro, com uma execução fria de uma idosa de 78 anos que não oferecia nenhum tipo de resistência, agora toma um outro caminho. E é sobre este caminho que as investigações estão avançando. Um caminho que pode indicar que tem parente envolvido em um esquema que não apenas foi assalto, mas tirou a vida de uma pessoa inocente. Por isso que a DHS está trabalhando e a gente vai mostrar, é claro, aqui o resultado e quem são os envolvidos, quem são os suspeitos, porque logo eles devem ser presos e encaminhados para a cadeia pública, onde deve ser o lugar deles. 11 horas 49 minutos, ainda sobre destaque de polícia, já já depois do intervalo. Você vai acompanhar as informações da morte de um cozinheiro na feira do produtor da Zona Leste. O problema foi ciúmes. A questão foi ciúmes, meu amigo. A motivação foi ciúmes do ex-marido da companheira do cozinheiro, que estava ciumento ao ponto de tirar a vida de um inocente. 11h50 com essas imagens. O programa agora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com esses e outros destaques de polícia, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo 11h50. Obrigado pela audiência. Até já!